Apesar dos candidatos e candidatas, boa tarde. Meu nome é Alex Sánchez Cícara Rodrigues, esse é o meu lado do servidor Cláusina Epizol. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital número 19 de 2019, pós-graduação, aperfeiçoamento e formação docente para a EAD. Nesse vídeo nós vamos realizar o sorteio da vaga de ampla concorrência. Um comunicado importante, essa gravação está sendo feita com atraso em relação ao que estava previsto, em virtude de uma correção que tivemos que fazer na lista de habilitados para o sorteio. Então, ao conferir o número para sorteio com o que foi sorteado nesse vídeo, o candidato deve utilizar a lista Habilitados para Sorteio e Retificação, que é essa lista aqui. Então, vamos ao sorteio. Vamos gerar a lista. Essa é a lista gerada. Os primeiros 84. E na sequência, a lista de suplência. No final, tem aquela semente que ela é utilizada para fins de auditoria. Agora, às 13 horas e 52 minutos, damos por encerrado o sorteio.